Você diz que está sozinho Mas Deus diz, estou contigo Você diz que não tem jeito, não Mas Deus te diz que tudo é possível Você diz, eu não posso Você diz, eu não aguento Diz, meus sonhos estão perdidos O que passou não volta mais Mas Deus está dizendo Eu ainda realizo os sonhos Volte a sonhar Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos Você diz, eu não posso Você diz, eu não aguento Diz, meus sonhos estão perdidos O que passou não volta mais Mas Deus está dizendo Eu ainda realizo os sonhos Volte a sonhar Se por um tempo o amor te fez parar Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos Volte a sonhar Se por um tempo o amor te fez parar Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhar Deus ainda realiza sonhos Ele ainda realiza sonhos Volte a sonhar Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos Deus ainda realiza sonhos Deus ainda realiza sonhos